Música O programa Diálogos Sustentáveis de hoje tem o prazer de receber O professor Paulo Kageyama, docente e pesquisador da Exalc Membro do grupo de experts da FAO Florestal Membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança dos Transgênicos E ex-diretor de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente Reconhecido defensor e promotor da agricultura familiar e da agroecologia E o historiador, professor e cineasta Silvio Tendler Professor da PUC-Rio, autor e diretor de premiados documentários Entre os quais o Veneno está na Mesa 1 e o Veneno está na Mesa 2 Em nome de toda a equipe da TV USP e do Sesc Peracicaba Eu agradeço a presença dos senhores E eu queria começar fazendo uma pergunta meio óbvia Mas acho que extremamente importante O que é agricultura familiar? Como se conceitua? Como se caracteriza? Boa noite a todos e a todas Quero agradecer inicialmente à TV USP por essa iniciativa Bom, eu venho trabalhando com agricultura familiar há cerca de 20 anos Principalmente com assentados da reforma agrária Buscando, vamos dizer, alternativas para esse segmento importante do meio rural Bom, a agricultura familiar é agricultura feita por basicamente pequenos produtores rurais Que produzem a base da força de trabalho de sua família, basicamente Então são pequenos produtores que vivem dessa forma bastante simples Agora, eles são a grande maioria no Brasil, por exemplo Representa 85% das propriedades do Brasil Então 85% das propriedades são de agricultura familiar No entanto, produzem cerca de 70% do alimento da mesa dos brasileiros Da mesa do alimento básico Então, vamos dizer, é tipicamente um segmento que tem pouca valorização Mas representa de fato a alternativa de desenvolvimento rural sustentável Produção de alimento saudável, por exemplo Que é o que a gente vem buscando com os nossos assentados da reforma agrária Então, eu vejo, vamos dizer, o segmento mais importante Diferente do segmento do agronegócio, do chamado da agricultura patronal Que basicamente, vamos dizer, produz commodities, basicamente Para exportação E, no entanto, é o que, de fato, leva a fama no meio rural Que é o que sustenta a balança comercial, etc Que é verdade Porém, com muitos impactos Então a gente sempre faz um contraponto Entre a agricultura patronal e a agricultura familiar E a gente trabalha, então, para a grande maioria das propriedades Que são a dos agricultores familiares A gente vai falar um pouco mais Mas acho que para conceituar basicamente seria isso E na opinião dos senhores Qual é a importância da FAO, da ONU Estabelecer 2014 como o ano internacional da agricultura familiar O que de prático isso Que impacto prático isso traz para o pequeno produtor? Bom, a FAO, principalmente Que é o órgão das Nações Unidas Que cuida da alimentação e da agricultura Acordou, digamos, para esse segmento Porque nunca foi tão importante Esse segmento para a FAO Há pouco tempo, na verdade, é que A FAO e as Nações Unidas Viram que Com o rumo que estava tomando A agricultura no mundo Com grandes impactos, principalmente ambientais Na saúde humana Com o impacto dos agrotóxicos na saúde humana Começaram a acordar E não sei se é coincidência ou não Nós temos, de dois anos para cá Na FAO Um brasileiro É lógico que Fica aparecendo muito bairrismo, né? Mas, de qualquer forma Um brasileiro na FAO Elege 2014 como o ano internacional da agricultura familiar O que deixa a gente muito Enfim, muito felizes, né? Já que, de fato, é reconhecido Pelo menos É reconhecido no mundo Esse segmento tão importante O senhor citou essa questão Da preocupação com O uso crescente dos agrotóxicos Professor Silva, o senhor tem dois documentários Que falam Muito explicitamente sobre isso Isso é um problema real Na produção de alimentos no mundo Isso é um problema real Na verdade É um problema Contando um pouco a história desses filmes Eu estive no Uruguai conversando com O Eduardo Galeano Que abre o primeiro filme Daí surgiu a ideia de fazer esses filmes E ele falava que lamentava Que no Brasil Um país que tinha um governo progressista Estava poluindo os rios As terras O ar As pessoas Por conta do uso excessivo de agrotóxicos E aí ele me revelou Que o Brasil é o país que mais Empregava agrotóxicos no mundo E aí eu fui fazer o veneno número um Investiguei De fato é É uma verdade Uma triste realidade E aí depois disso Eu fiz o veneno dois Que é tentando mostrar alternativas Mas Para você ter uma ideia No Brasil Se usa agrotóxicos proibidos Nos países de fabricação Talvez o professor possa falar Disso com mais detalhamento Mais balizamento que eu Mas na verdade o Brasil Ainda se usa muito agrotóxico Por conta Do modelo de agricultura Do agronegócio Que Cuja produção em escala E também por um outro problema Muito sério Que foi a introdução no Brasil Dos transgênicos E os transgênicos Ao contrário Que se apregoa Que eles não precisam De agrotóxicos Na verdade O agricultor É obrigado a comprar o pacote Ele é obrigado a comprar o pacote Que vem o transgênico E vem os agrotóxicos E o banco não financia Se não tiver esse pacote Porque é isso Que vai garantir ao banco Esse tipo de agricultura É que vai se garantir ao banco Que a safra vai vingar Que aquela safra Não vai ser vítima De nenhum tipo De inseto Que destrua a colheita Então Por conta disso O Brasil foi adotando Esse modelo E esses dois filmes Nasceram Em função Dessa campanha Nacional Que se criou De combate Ao uso Dos agrotóxicos O senhor cita A questão Dos transgênicos O senhor faz parte De uma comissão técnica De biossegurança Que estuda Essa questão Tem toda uma carga Além da questão Técnica Tem toda uma carga Política Econômica Envolvida Nessa disputa Né professor Paulo Com certeza É uma história triste Na verdade Do Brasil E do mundo Na verdade Porque é o domínio Das grandes Das Muito grandes Empresas Multinacionais Que começaram A ver Essa dobradinha Digamos De agrotóxico Indústria química De agrotóxico Com a indústria De sementes Que é o pacote Que o senhor Se hoje Está se referindo Então Há uma As empresas De agrotóxico Compraram As indústrias De sementes No Brasil Nós praticamente Não temos mais Indústria de sementes São todas elas Compradas Pelas empresas De agrotóxico São meia dúzia Na verdade São sete grandes Empresas Que dominam O mercado De agrotóxico De sementes Do mundo todo Então é A hegemonia Na verdade Do agronegócio No mundo E vamos dizer A CTN Bio A Comissão Tecnológica Nacional de Biossegurança Que é do MCT Ministério da Ciência De Tecnologia Domina Na verdade Como se fosse Um congressinho Domina Essa Política De biossegurança Dos agrotóxicos Biossegurança No nome Que na verdade É uma Comissão técnica De biotecnologia São 28 membros E o Ministério Da Ciência De Tecnologia Tem 20 votos Então eu sou Um voto Da minoria Ministério Meio Ambiente Eu sou Representante Do Ministério De Desenvolvimento Agrário Já fui Também Pelo Ministério Do Meio Ambiente E a gente busca Bom Estamos lá Só para relatar Na verdade O que está acontecendo Para não deixar Eles Discutindo só eles Entre eles Então os oito Membros que estão lá Estão É a resistência Dentro da CTN Bio Então é Eu Sofro A cada reunião Que eu vou Porém Na verdade Posso relatar Aqui como é Essa Comissão Que é para aprovar A gente faz Um relatório De um processo Muito cuidadoso De 20, 30 páginas Bem documentado Que estão lá Todos eles Porém Quando ele acaba De ler Eles dizem Terminou? Sim Então vamos votar Então é o que ele Sabe fazer Não há discussão Absoluta É Parece uma Grande piada Para quem é Da academia Que submete Seus trabalhos Para os seus pares Há uma discussão Né Vamos dizer Isso não existe Então infelizmente É essa situação E Vamos dizer Agrotóxico E transgênico Portanto são Os dois lados Da mesma moeda Né É o novo Pacote da revolução verde Né Vamos dizer Modernizado E Com hegemonia No mundo todo E por conta disso Nós somos o campeão De agrotóxico E transgênico No mundo Desde 2008 Eu queria Acrescentar Ao que o professor Paulo Está relatando Que na verdade A solidão Que ele sente Nessa comissão É a solidão Que o Brasil vive Para você ter uma ideia Você tem O Brasil O país Tem dois ministérios Que tratam da agricultura Ministério da agricultura E ministério do desenvolvimento agrário O da agricultura Trata do agronegócio Ele tem Dez vezes mais O orçamento Dez vezes maior Que o do desenvolvimento agrário O da agricultura Trata do agronegócio Que produz commodities Quem produz 70% Da mesa Do alimento Que nós Consumimos Tem dez vezes menos A situação se agrada Agrava Quando a gente fala Em congresso nacional Até o congresso Que ora finda Eu acho que a tendência No próximo congresso Talvez seja pior Você tem O agronegócio São Mais ou menos 40 famílias Que dominam Você tem 40 mil pessoas Para ter os números precisos São mais ou menos 40 mil pessoas São 162 deputados A pequena agricultura Os deputados Que defendem A reforma agrária Defendem o pequeno agricultor Não passam de 12 Então Cada votação Que tem no congresso nacional Que você propõe Mudanças na lei Restrições Aos agrotóxicos É uma goleada Se o Brasil não mudar Essa mentalidade Essa característica Nós vamos Para o Beleléu Aproveitar Pegar carona Nessa fala do senhor Quais são então Os grandes desafios Da agricultura familiar Para o Brasil Hoje No Brasil Hoje O senhor já deu uma pista Professor Silvio Falando dessa desproporção No orçamento Praticamente Dez para um Que desafios Se apresentam hoje Para o agricultor familiar Se estabelecer De forma sustentável No país Hoje Bom Falar em política pública Digamos Que é o que você está perguntando É o que falta De fato Apesar 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 Que a gente tem Tido Nesses últimos Anos Alguma proposta Importante Interessante Que vem sendo copiada Até fora do Brasil Então Por exemplo Pela primeira Pela primeira vez O pequeno produtor Tem um canal De comercialização Direto Que o governo Criou Que é o PAA Projeto de aquisição De alimento Que é uma invenção Que podia haver De política pública Voltada para o pequeno Agricultor familiar O que que vem a ser isso? É Vamos dizer A ligação direta A nível Em nível De prefeitura A ligação direta Do agricultor Com O demandante Quem demanda De fato Quem precisa De comer Quem tem fome Então Em nível De município Há uma Uma política Que Que passa O alimento Produzido Na agricultura familiar Dos assentamentos Rurais também Para Creches Escolas Hospitais Que precisam De comida Então Examinou Coisa que podia haver Na verdade Vamos dizer Para ambos os lados Para o pequeno Produtor Que tem um canal De Distribuição De alimento De ele comercializar Aquilo De forma mais Vamos dizer Informal Informal não Mais direta Daquele Que precisa De alimento Então Está se Está se vendo Dos dois lados Então Tem também O PNAE Que é Para a educação Para as escolas Também Um político Especial Enfim Há um Início Na verdade A criação De políticas Públicas Adequadas Agora Agora o grande Problema De fato É que Nós ficamos Todo esse tempo Deixando o pequeno Produtor Agricultor Familiar Sem Nenhuma Assistência Sem nenhuma Extensão Rural E fazendo E fazendo E fazendo Com que O pequeno Produtor Buscasse Seguir O caminho Do grande Porque ele Vê na televisão Se ele Seguir O caminho Do agronegócio Ele vai ter Hilux na porta Qualquer coisa Por aí Então ele Segue esse caminho E aí Ele não consegue De fato Primeiro porque Ele não consegue Ter Todas as condições Para satisfazer O agronegócio Adubação Química Agrotóxico A vontade Máquinas pesadas Coisas desse tipo Então vamos dizer Uma falta De assistência técnica De extensão Para o pequeno Produtor E isso vem De longa data Sendo destruído Agora o agro O grande Do agronegócio Que foi citado Pelo Silvio Na verdade Vamos dizer Tem condições De primeiro Chegar na Exalc E chutar a porta E entrando E pegando Toda a tecnologia E mesmo pagando Vamos dizer Especialista Para fazer A sua Tecnologia Então vamos dizer Esse é o grande Problema na verdade Que a gente tem E é isso que a gente Vem tentando fazer Nos assentamentos rurais Que são Agricultura familiar Mais organizada Que pode Receber Mais facilmente Uma tecnologia Apropriada a eles Para nós não saímos daqui Com uma visão Muito pessimista Na verdade Também existe Hoje uma maior Consciência Da sociedade Existe hoje Por parte das pessoas Uma busca maior Dos alimentos Orgânicos As pessoas Têm essa preocupação É uma coisa Que alguns anos Atrás Nenhum de nós Pensava E isso era Coisa de Bicho grilo Nós não acreditávamos Muito Na importância De comer Saudável A gente achava Que comer Legumes E verduras Já estava Se alimentando Bem Hoje a gente Já sabe Que Legumes E verduras São portadores Do bem E do mal Vamos Estirpar o mal Para manter O lado saudável Para acabar Com os agrotóxicos Na nossa mesa E existe Uma maior Consciência Da sociedade Existe também Uma maior Inter-relação Entre a sociedade E os produtores Começam a ver De formas mais Com mais regularidade Mais sistemáticas As feiras Que vendem orgânicos Onde o agricultor Vende diretamente Para o consumidor Isso de uma maneira Geral Acaba com aquele Preconceito De que o orgânico É mais caro Porque Não há um intermediário Ele vende diretamente Uma venda direta Do produtor Para o consumidor Há um barateamento Do custo Do orgânico E uma distribuição Maior e melhor Então as coisas Por esse aspecto Também melhoram Há uma consciência maior Há uma luta mundial Há hoje Uma luta mundial Por exemplo Para a preservação De sementes No Brasil Criaram-se Bancos de sementes Para resgatar Sementes De milho Por exemplo Estava praticamente extinto Ou a gente Comprava milho Na Monsanto Ou não tinha milho Hoje você já tem Banco de sementes Que produz O milho O milho Natural O milho O milho Que nós sempre comemos Então Milho Crioulo Então As coisas Também começam A evoluir De uma forma Positiva Além das soluções Que o professor Citou Quer dizer Eu acho que Na verdade O que esse programa Pode exprimir É que existe Uma luta Muito grande Entre o bem E o mal Como Diria Glauber Rocha A luta Do santo guerreiro Contra o dragão Na maldade E nós estamos nessa Estamos nessa luta Para que a gente Possa Voltar a viver De uma forma Mais saudável E isso Passa Sobretudo Pelo terreno Da alimentação Agora Deixa eu perguntar Para os senhores Não é meio utópico Acreditar que a gente Consegue resolver O problema de alimentação Do mundo Só com a agricultura Familiar Quando a gente fala Uma população De 8 bilhões De habitantes Onde a gente tem Mais de 800 milhões Com problema Sofrendo de fome crônica Um problema Crescente Latente Que está aí Na cara da gente Todo dia É possível Alimentar todo mundo Essa quantidade Sem recorrer Por exemplo A biotecnologia Mas o recurso A biotecnologia Desculpa professor O recurso Eu acho que a luta Pelo orgânico Não é uma luta Em defesa Da ignorância É uma luta Em defesa Dos saberes ancestrais Como bem diz O professor Boaventura Souza Santos No Veneno 2 Nós lutamos Para preservar Os saberes E até mesmo Para avançar Nas tecnologias Você tem Tecnologias De combate As ervas Daninhas Que não passam Pelo agrotóxico Que mata Também Essa natureza Que mata O ser humano Mata os animais Agora Isso interessa Para a indústria química Não interessa O ser humano E é contra isso Que nós lutamos Na verdade Essa pergunta É a pergunta Que mais se faz Quando a gente Fala sobre A agricultura familiar É possível alimentar? É possível Com certeza Primeiro vamos dizer Que o Brasil No Brasil Vamos pegar Um exemplo do Brasil Nós temos 70% das terras São do agronegócio E 30% Somente das terras Da área de terra É da agricultura familiar E com 30% A gente Alimenta 70% dos alimentos Da mesa brasileira Certeza Que se a gente Pegasse Por exemplo Os 200 milhões De hectares Da pecuária Que certamente É o segmento Mais Barbário Barbário Na verdade Pegasse metade Desse segmento Que é Horrivelmente Utilizado Tem 1.2 Cabeças Por hectare Quando o razoável Deveria ser 2 ou 3 Cabeças Por hectare E tem 60% Da área De pecuária Se pegasse Metade Dessa área E fizesse A reforma agrária E desse Para a agricultura Familiar Com certeza A gente exportaria Alimento Para o mundo Se já produziam 70% Dos alimentos Básicos Então E essa tecnologia Vamos dizer Para melhorar Essa produtividade Da agricultura Familiar Existe É o que Por exemplo O meu laboratório Faz A gente Os meus alunos As teses São Para demonstrar Que é possível Fazer isso Produzir Não igual Mas equivalente Vamos dizer Em produção De alimento Mas Com muito menor Custo De produção Essa É a diferença E é lógico Produção de alimento Saudável Porque é sem agrotóxico Sem herbicida É isso Que eu venho Tentando demonstrar Nas minhas teses Dos meus alunos Minhas últimas teses São baseadas Somente nisso Mostrar que 70% Do custo De produção Do tomate Da banana Do café Três culturas Que eu estou trabalhando Por exemplo 70% É Da indústria química Então se a gente Eliminar isso O agricultor Vai ter muito mais Produtividade E É lógico Se a gente Aumentar 30% das terras Em vez de 30% Ter 50% das terras Com certeza A gente alimenta O mundo Não só As commodities Para alimentar O gado Da Europa Estados Unidos Do Japão Então É possível De fato E é Uma política Que a gente Defende E quem sabe Se A gente Tenha uma Política Pública Favorável Para esse Serimento Daqui Para frente E fora Isso É bom A gente Lembrar Também O modelo Esse modelo Que existe Hoje Ele é Perverso A gente Tem que Eliminar A crueldade Da nossa Vida Cotidiana O que Eles fazem Com animais Dá vergonha Ser ser humano A gente A gente Ainda se Acha Inteligente Eu mostro No Veneno 2 Uma foto De fazendas De criação De porcos Em que eles Não se Movimentam Eles Têm Uma bica Lá Que dá A água Já com Soro Já com Antibiótico Você vai Comer A carne De porco Que já Vem Contaminada Com agrotóxicos Antibióticos E É a alimentação Que a gente Come E é Uma Criação Extremamente Perversa Com os animais A mesma coisa Se faz com as galinhas As galinhas Não se mexem Elas não saem Do lugar Se Se rasca O bico Delas Para que elas Não se biquem Então é Uma perversidade Tão grande Que Eu tenho amigos Que estão se tornando Vegano Como uma forma De protesto Contra esse modelo Predatório Que a gente vive Eu Para o Veneno 2 Por exemplo Entrevistei Muitos Agricultores Da pequena Agricultura Que querem ser Agricultores Orgânicos E eles Não conseguem Porque os Vizinhos Deles Que Detêm As grandes Propriedades De terra Eles Aspergem O agrotóxico Nas suas fazendas Com avião E o ar Espalha O veneno Atinge A plantação Do vizinho O vizinho Manda fazer Uma análise Química Da sua produção Está contaminada Ele não consegue Vender como orgânica Ele tem Todo o cuidado No plantio Mas o que vem Do vizinho É mantido E ainda assim Tenta-se impedir Distribuição De agrotóxico Pelo uso De aviões E a gente Não consegue Na verdade Tem que mudar O modelo De desenvolvimento Agrário Que existe Hoje No Brasil E talvez No próprio mundo Que começa A ter consciência Da importância Do orgânico Essa luta Nossa Não é só Brasileira Existe A Marie-Monique Robin Que fez Um mundo Segundo a Monsanto Que faz Denúncias Muito graves Inclusive Ela fez Um filme Sobre Agricultores Com câncer Na França Existe Essa luta Nos Estados Unidos E no mundo inteiro Com certeza Vamos dizer Essa questão De associar O agrotóxico Com a saúde Humana Talvez seja O que vai De fato Modificar Poder modificar Os nossos hábitos Cada vez mais Na verdade Isso vem se Constatando Vamos dizer A própria Área de saúde Aliás O Silvio Coloca no Veneno Estadamesa 2 Convida Vamos dizer A professora Rigoto Aliás Uma sumidade Na área de saúde E agrotóxico Escreveu um livro Que é uma bíblia Que a gente tem Na cabeceira E ela No vídeo No filme Ela faz uma coisa Fala uma coisa Que me impressionou muito Talvez a coisa Que mais me impressionou Ela relata Vamos dizer A visita A uma paróquia Rural Em que o padre Fala Professora Vamos fazer um teste Aqui Vamos perguntar Quantas pessoas Aqui Tem gente Na família Ou amigos Com câncer Era uma Área rural Em que uma Indústria Bananeira Aspergia Na verdade Os famosos Os famosos agrotóxicos Por avião Inundando as casas Com agrotóxicos E aí Então ele pede Na verdade Para que as pessoas Levantem os braços Que os que tivessem Familiares E ela ficou Impressionadíssima E ela faz esse relato Nesse vídeo Que mais impressionou E é isso que vem se constatando As gôndolas Dos supermercados De rico Estão aumentando Uma vez mais De alimento orgânico Com certeza Porque todos estão percebendo Vamos dizer Que alguma coisa Está acontecendo E que essa coisa Está acontecendo Pela nossa alimentação Para mim Não há nenhuma dúvida Então Eu acho que É a hora Em que todos Quiserem Alimento saudável Que é o que A agricultura Familiar Pode produzir Porque essa é a tecnologia Adequada Apropriada A eles Mais baixo custo Com um pouco menor De produtividade Mas com alimento saudável Na tese Que o meu aluno Defendeu Com três Agricultores Orgânicos De tomate E três Convencionais Eu perguntei Bom Eu perguntei Para os Convencionais Quanto eles Aplicavam De agrotóxicos Eles disseram Trinta e seis Aplicações Isso está escrito Na tese Trinta e seis Aplicações Em dois meses e meio É só fazer a conta Sendo que Cada aplicação Via mais de um produto E eu perguntei a eles Vocês comem Esse tomate Que vocês Plantam Disseram De jeito nenhum Eu sei o que eu estou Aplicando Isso é Relato Real Na verdade Dos produtores De tomate Eu acho Eu acho que é Interessante Essa fala do senhor Até para Pontuar Que nem todo Agricultor familiar É automaticamente Um agricultor Que trabalha Com agroecologia Quer dizer Existem muitos Infelizmente ainda Que inclusive Com um altíssimo Nível de desconhecimento Do uso correto Acabam aplicando E tendo Esses problemas De saúde Essa questão Então passa também Um outro desafio Seria essa questão De capacitação Do agricultor familiar É uma barreira Ser vencida Uma grande barreira Na verdade Inclusive porque Bom É só ver o currículo Da Exalc Desculpe eu falar A verdade Não é falar mal É falar a verdade Da Exalc Que é o berço Do agronegócio Na verdade Todo mundo sabe Vamos dizer É só ver O currículo Que é passado Aos alunos Da agronomia E da floresta Na verdade Vamos dizer É a tecnologia Para o agronegócio O agronegócio Então vamos dizer Nós 10% no máximo Dos professores Alguns estão aqui Que vamos dizer Somos contra a corrente Na verdade Lutamos Por essa tecnologia Apropriada Para toda a universidade Todas as universidades Então esse é um grande desafio De fato A gente transformar Essa universidade Formando Verdadeiros Agrônomos Para a maioria Dos agricultores Que são os pequenos Agricultores familiares O trabalho Dessas indústrias Perversas Essas indústrias Químicas Começa na infância Na distribuição De cartilhas Na distribuição De prêmios Concursos Então desde pequenininho O filho do agricultor Recebe cartilhas Que ensina A usar o veneno E aí vai Daí pra frente Até chegar Nas escolas De agricultura Como o professor Paulo Confirma Aqui Eu tenho Depoimento No Veneno 1 Do professor Sebastião Pinheiro Que fala A mesma coisa Quer dizer Entra numa escola De agricultura E você vai ver Uma ode Ao uso Do veneno Na verdade É mudança De mentalidade Mudança De política E aí O papel Do governo É fundamental Só pra dar Um exemplo Na verdade É um Professor Da Exalc Que foi Presidente Da Andef Associação Nacional Defensivos Fez uma declaração Em 2008 Quando o Brasil Ficou Campeão De agrotóxicos No mundo Campeão Ultrapassou Estados Unidos E ficou campeão No mundo Em 2008 E permanece Até hoje Então nós temos Esse campeonato Vamos dizer que A gente devia ter vergonha Mas somos campeões Do mundo Quando ficamos campeões Ele era o presidente Da Andef Ele disse Textualmente Somos campeões De biotecnologia Isso nos orgulha Agora o professor Silvio Toca numa questão Quando fala Dessa Doutrinação Das Das gerações Seguintes Um outro problema Que nós temos Accomplido Nós temos produzido Uma série Especial de reportagens Já vamos para a sétima reportagem Sobre o ano internacional Da agricultura familiar E em todas as propriedades Que nós visitamos Nós constatamos A preocupação Do agricultor Com a continuidade Do trabalho Da família Na terra Quer dizer Ainda existe Um pouco interesse Um baixo interesse Por parte dos filhos Dos netos Em permanecer na terra Parece assim Que ainda é muito trabalho É um trabalho Muito penoso Que não tem sábado Não tem domingo Não tem feriado E que muitas vezes Do ponto de vista financeiro Traz um retorno Infinitamente menor Do que qualquer outra profissão Na zona urbana De que forma A gente pode Trabalhar essa questão Para incentivar As futuras gerações A permanecer na terra Claro A gente não está falando Dos filhos Dos grandes latifundiários Estamos falando Dos filhos Do pequeno Agricultor Que é de fato Quem está na terra E lida todo dia Diretamente com a produção Certamente esse é um grande desafio Principalmente porque Eu vou falar mais Do assentamento rural De reforma agrária Que é onde eu Na verdade Participo mais Os filhos desses agricultores Querem permanecer Por causa da Na verdade Da vida na natureza E principalmente quando conhecem Vieram da cidade Conhecem a barbárie Que é A periferia De onde eles vieram Então eles na verdade Sabem que a vida É muito mais saudável Muito melhor Agora só que A condição de trabalho Na verdade É dificultada Por quê? Porque de fato É o que A gente verifica Eles recebem a terra Já degradada A reforma agrária É feita em área degradada Não é em área De primeira Sem assistência técnica Adequada Porque não temos Assistência técnica Não temos essa condição Um décimo Do que vai É De assistência técnica É Para a agricultura familiar Dez vezes mais Para o agronegócio Enfim Há uma desproporção De fato De encaminhamento De recursos Para os dois setores Das duas agriculturas Dos dois ministérios Enfim Isso tudo dificulta A vida Muito Então ele não tem O lazer Então ele sente falta Desse lazer E da própria formação Falta formação No meio rural Enfim Então nós temos vários Desafios Não há nenhuma dúvida Agora Que é possível É Porque é o setor Mais prioritário É o setor Que leva desenvolvimento rural Sustentável Produz alimentos saudáveis Enfim Tem tudo de bom Tem tecnologia adequada Só precisa de fato Organizar Esse sistema melhor E Dar mais peso Na verdade Multiplicar por dez No MDA Para igualar Pelo menos igualar Ao mapa Ministério da Agricultura Com certeza Não estou fazendo campanha Para o Ministério da Agricultura Não E você dá qualidade de vida também Quer dizer Na verdade Se você não der a população Que vive no campo O rendimento justo Pelo trabalho dele E a qualidade de vida Sobretudo Que os jovens querem Eles vão emigrar Para a cidade agora Com a má formação Escolar Que a gente tem no Brasil hoje Eles vão ser marginais Na cidade Quer dizer O que A atual Estrutura Agrária Do Brasil Que se acentuou Depois do golpe militar De 64 Até 64 Nós tínhamos 70% Da população brasileira No campo E 30% Nas cidades Esses números Se inverteram Só que essa massa Que Migrou do campo Para as cidades Não foram acolhidas Elas vivem na periferia E daí A gente viver Hoje Em cidades Densamente povoadas Sem sistema de esgoto Que atenda todo mundo Sem sistema de saúde Sem sistema escolar E essas pessoas Vão se tornar marginais Nas cidades E elas vão piorar A vida de todos Quer dizer Na verdade É devolver A população Do campo A qualidade De vida Que elas sempre Esperaram E quando a gente Fala em reforma agrária A gente não está falando Só Em distribuição Da terra É distribuição Da semente É a escola É o hospital É a melhoria Da vida Da população Que vai viver No campo Que vai produzir Alimentos Para alimentar As cidades Eu acho Que tem Toda uma Questão Infraestrutural Que tem que ser discutida Não é apenas Obrigar o cara A ficar no campo Plantando para a gente Isso ele já faz Os mais jovens Não aguentam Eles querem sair Agora Se você financia Isso E distribui também Como diz A professora Rigoto Justiça Você torna Isso viável Quer dizer O que o A Rigoto Fala Do veneno 1 É que Agricultura Orgânica Ela não traz Exploração Da mão de obra Ela traz Qualidade de vida E tudo isso Tem que ser considerado Quando a gente Fala em pequena Propriedade No campo Porque a grande Propriedade Ela é praticamente Toda mecanizada Ela não emprega Ninguém São extensões Extensões de terra Tratadas por um único Homem e máquinas Isso daí É o desemprego Das cidades E a exploração Da terra Em condições Desumanas Que vai prejudicar A vida de todos Através do assoreamento De rios Poluição Das águas O lençol Freático Que vai Ser poluído E é a qualidade De todos nós Que vai Vai piorar muito Então acho que está na hora Da gente Tomar consciência E parar de acreditar Nessa balela Que o agronegócio É que é o moderno O agronegócio Ele produz commodities Você exporta Você Produz uma riqueza Hoje Mas você A longo prazo Está enterrando o país Eu vou dar um exemplo concreto De um outro filme Que eu fiz Que eu fiz um filme Sobre A viagem do Guimarães Rosa As veredas Do sertão Onde ele se inspirou Para fazer o grande Sertão Vereda E hoje Essas veredas Não existem mais As veredas Que Guimarães Rosa Viu nos anos 50 Hoje São Deserto verde Ali Se plantou O eucalipto E as terras Os rios secaram As veredas secaram Os rios secaram As terras Os animais foram embora E não existe mais Não existe mais Os homens estão indo embora E aquelas terras Estão se perdendo Isso não é um modelo Civilizatório Que eu chamo a atenção Sobretudo aos mais jovens Que estão nos vendo Estão nos assistindo Que eles têm que tomar O destino deles em mãos Se eles não se preocuparem Com a qualidade de vida Que está se construindo Hoje no Brasil O futuro deles Vai ser muito ruim O que é isso? Nós voltamos com o Diálogos Sustentáveis de hoje, conversando sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar, com os nossos convidados, o professor Paulo Kageama e o professor Silvio Tendler. E eu queria começar esse último bloco perguntando para vocês, dentro disso tudo que nós debatemos, na visão de cada um, quais são as perspectivas para a agricultura familiar, para a agroecologia no Brasil, no decorrer dos próximos anos. Como vocês vislumbram o desenvolvimento disso no país? Bom, eu pelo menos tenho uma esperança. Aliás, nesses últimos 20 anos eu tenho batalhado por isso. Acredito piamente que a agricultura familiar é o seguimento do meio rural, que tem condições de produzir desenvolvimento sustentável local, o que não acontece com o agronegócio. O agronegócio é uma agricultura sem gente, mecanizada, a gente encontra um agricultor, um contrator, pergunta o que você faz, que experiência de agricultura você tem? Ele fala, não, eu não sou agricultor, eu sou distribuidor de sementes, distribuidor de adubo. É uma fábrica, na verdade, no campo. Então é uma agricultura sem gente. E que beneficia muito poucos. Então, vamos dizer, e tem a maioria das regalias do meio rural, das regalias de financiamento, a maior parte das terras, 70% das terras. Enfim, é um segmento, na verdade, que deve ser muito reformado. Então, eu acredito piamente e venho lutando por isso, tentando construir políticas públicas para, principalmente, reforma agrária. Eu acho que seria, vamos dizer, a grande solução. Nós temos muita terra improdutiva que pode ser transformada em produtiva e dando emprego a quem realmente precisa e trabalha. Enfim, eu acho que é possível, vamos dizer, com mais poder, para a agricultura familiar, mais políticas públicas adequadas. A gente tem amostra delas que vem sendo copiadas, como eu disse, que há, PNAE, PRONAF, enfim, não vale a pena estender por isso. Mas essas políticas públicas devem ser ampliadas em muito. Temos o caminho. A pesquisa, na verdade, eu venho batalhando na pesquisa com meus alunos. Mostra claramente que é possível, que é viável. 70% do custo de produção, como eu disse, é químico. É uma coisa que, além de, vamos dizer, não ser benéfica para a agricultura, não é benéfica à saúde humana. Enfim, então, eu vejo perspectiva, muita perspectiva. Falta, na verdade, que a gente tenha mais poder, de fato. Espero que a gente avance nesse sentido para políticas públicas adequadas. E um final feliz para o segmento mais importante, que é o da agricultura familiar. Bom, eu sou um otimista teimoso. Eu acho que a gente pode ganhar essa parada. Agora, eu lembro de novo, Cláudio Rocha, a luta do dragão na maldade contra o santo guerreiro. Eu acho que está nas nossas mãos a melhoria de condições de vida no planeta. A gente tem que lutar para que a vida no planeta seja melhor. Se a gente parar de acreditar em Papai Noel, em propaganda de banco na televisão, na propaganda das indústrias químicas, e passar a acreditar na verdade, que quem bota comida na nossa mesa é um pequeno agricultor, e que é possível que ele faça isso em condições de quantidade abundante, de qualidade, sem veneno, sendo beneficiado por programas sociais que realmente incentivem o plantio e a colheita de alimentos de qualidade, eu acho que a gente vence essa parada. Rapidamente, para encerrarmos, eu queria só que vocês falassem um pouquinho dos projetos nos quais vocês estão envolvidos. Eu sei que o professor Silvio já está produzindo mais um, tem mais um documentário chegando nessa linha. O professor Paulo, um eterno pesquisador na área, quais são as colaborações que vocês têm preparado aí para essa área, para divulgação, para promoção da agricultura familiar, da alimentação saudável? Bom, em nível acadêmico, na verdade, eu venho trabalhando com meus alunos em teses de pós-graduação, principalmente, e de graduação também, na busca de cada vez mais avançar em tecnologias apropriadas aos pequenos agricultores familiares, demonstrando principalmente que é viável e é mais produtivo, por incrível que pareça. Quer dizer, economicamente, para o produtor, o pequeno produtor, é mais rentável, o que muita gente acha que não. Vamos dizer, além de produzir alimento saudável para a população. Então, isso aí é a minha pesquisa acadêmica. E em nível de extensão, digamos, de pesquisa-ação, como o professor Marcos sempre chama a atenção, é a pesquisa aplicada, vamos dizer, implantando sistemas com pequenos agricultores em assentamentos rurais. Nós temos dois projetos importantes sendo conduzidos agora. Um no Pontal, do Paranapanema, uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, lá no Oeste, no Faroeste, onde a gente tem um projeto financiado pelo MDA, com quase 100 assentados trabalhando nesses sistemas agroflorestais. E estamos no extremo sul da Bahia também. No extremo sul da Bahia são 1.100 famílias, onde nós estamos buscando um assentamento agroecológico ou um assentamento sustentável, digamos. Então, esses dois locais, vamos dizer, na nossa perspectiva de dar modelos para políticas públicas adequadas para assentamentos rurais. Que a gente acha que é a nossa saída, né? Reforma agrária. Bom, eu acho que tem muita coisa para mudar no Brasil. Então, eu terminei um filme agora que está no YouTube, se chama Privatizações, dois pontos, A Distopia do Capital, que fala tudo de errado o que aconteceu durante o processo de privatizações no Brasil. É só acessar, está lá, gratuito, copia e distribua, exibam para seus amigos, alunos, privatizações, dois pontos, A Distopia do Capital, de graça. E as pessoas vão saber o que aconteceu no Brasil no processo de privatizações. Inclusive, ali eu cito essa cartilha no sistema escolar, uma cartilha que ensina crianças brasileiras que o agronegócio é um bom negócio para o país. E estou terminando agora um filme em parceria com a CONTAG e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que se chama exatamente Agricultura Tamanho Família, em que eu defendo, através de projetos concretos, muitos feitos, inclusive, em parceria com o PRONAF, sobre a agricultura do pequeno agricultor que bota alimento na nossa mesa. Eu mostro o Jones, um agricultor do semiárido de Pernambuco, que em um hectare de terra é capaz de produzir 13 toneladas de alimento. a mais variada possível. A agrofloresta como a solução mais moderna para a agricultura. Eu pego agricultores famosos, inclusive mediáticos, como o Marcos Palmeira, que mostra como é possível produzir alimentos com qualidade em pequenas extensões de terra e sem agrotóxicos. Então, esse filme apresenta a solução. Ele vai ser lançado agora no dia 13 de novembro em Brasília. Depois vai circular de graça também pela internet. e seguramente, brevemente, estaremos discutindo ele aqui. Espero que novamente com o professor Paulo. Muito obrigado. Só destacando que o Veneno está na mesa 2 foi passado para todos os meus alunos nesses últimos anos. E exibido na TV USP. Então, em nome de toda a equipe da TV USP de Piracicaba, do SESC de Piracicaba, eu quero agradecer mais uma vez o professor Paulo Kajayama, o professor Silvio Tender. Obrigado pela disponibilidade, por atender o nosso convite e partilhar o conhecimento de vocês. Agradeço também a essa plateia extremamente comportada que compareceu aqui, não fez barulho e que agora vai poder participar conosco. Obrigado pela presença de vocês, por investir em tempo para tratar de um assunto tão importante para o Brasil e para a vida de cada um de nós. Agradeço também a você que nos acompanha através da TV USP. Lembrando que você é parte desse projeto. Então, acompanhe o nosso trabalho através das redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, fanpage no Facebook, perfil no Twitter. Envie suas dúvidas, suas críticas, sugestões e comentários. Eles são sempre muito bem-vindos. Lembrando, então, que nós voltamos a nos encontrar nesse mesmo espaço em 10 de dezembro para falar de um outro assunto extremamente importante e que compete a todos nós, que é a questão da água. Você é o nosso convidado para se fazer presente e debater conosco. Um grande abraço. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Aplausos 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 Aplausos